Música Hey galera do youtube aqui é o Paul trazendo mais vídeos para vocês E vou mostrar aqui nesse vídeo quantas tropas tem no tempo perdido E depois vou responder os comentários de vocês Respondendo eu vou mandar um salto para vocês no final do vídeo Aí vou trazer vídeos depois de build Igual eu falei eu estou juntando XP para poder fazer a build completa De alguns comandantes lendários ou então épicos Aí eu estou juntando XP Mas eu vou mostrar para vocês aqui quantas tropas tem Tipo esse no tempo perdido que é o último tempo Depois do terceiro portão Assim eu não tinha visto ainda quantas tropas tinha Porque eu ainda não tinha participado aqui De uma aliança que estava aqui no reino depois do terceiro portão Então ele está aqui É bem difícil de fazer ele O prêmio é bem legal 5k de gema Dá um prêmio legal 5 de 1,5 milhão de milho 5 de 1,5 milhão de madeira 5 de 1,125 milhão de pedra 50 de 3 horas Mais 3 teletransporte amarelo Então assim A aliança que pegar Ganhar um prêmio está legal Mas assim avisando É bem complicado de fazer isso Porque aqui tem muitos tropas aqui dentro Então assim Para quem nunca viu E para quem está aqui Jogando as alianças Que está participando aqui do reino Que depois do terceiro portão Já está ciente Se não estiver aberto aí para vocês Então vou mandar o abatedor aqui agora Para vocês poderem ver a quantidade de tropas que tem Eu já dei uma olhada aqui já Ontem né Abriu ontem Mas eu vou mostrar para vocês aqui E vou mandar um salve no final do vídeo né E igual eu falei Estou fazendo novos Estou juntando XP aqui Vou até mostrar que eu não estou usando XP Para vocês verem Que eu estou juntando os livros Para depois fazer uma build De um comandante né Que está vendo aqui Tem aqui 14 de 5 mil 673 de mil 280 de 500 925 de 100 Para me trazer uma build mais completa né De um comandante né Comandante bom Então aqui Ele acabou de chegar aqui no tempo perdido Fez a patrulha Então como vocês podem ver aí Não vai ser fácil pegar o tempo perdido né Ele tem 2 milhão de tier 5 né Que nós chamamos aqui de T5 E ainda tem aqui o sumo sacerdote né 5 estrelas E full habilidade né Então assim Vai ser complicado Mas a galera vai tentar né Tem que tentar Lembrando tem que ter Uma rally grande Para poder bater Para depois os membros Começarem a ajudar A abastecer essa rally Então quem vai ser encarregado De fazer aqui o rally É o membro com maior poder Ou então O top 1 do server Que tem a maior capacidade de poder Que tem já Já T4 Já full Já né Todas as tropas dele T4 Então assim ó Vim cá mostrar para vocês aqui Né 2 milhão de tier 5 né Conhecido como T5 Aqui no modo português Falar né Dos brasileiros E agora eu vou mandar um salve Para vocês que comentou Aqui no canal né Que está se inscrevendo De brigar de verdade Para quem não conhece Esse jogo aqui É o Wise of Civilization Ele é para Android E OS eu jogo aqui No computador Usando um aplicativo né De Android Eu vou deixar na descrição Do vídeo aí Para fazer Se vocês quiserem fazer o download Então eu vou mandar um salve Aqui rapidão Para o vídeo Não ficar muito grande né Vamos aqui começar aqui Quero mandar um salve Aqui para o Americano né Ele perguntou Can you Eu não sei ler inglês né Ele colocou aqui Can you do Cipion Build né Por favor Então assim ó Eu mandei para ele aqui né No tradutor Eu mandei para ele Para ele poder fazer a build Do Júlio César Que é a mesma do Cipion Que ele viu aqui no vídeo Então A build é a mesma Ele não vai entender O que eu estou falando aqui Mas eu já respondi O comentário dele Quero mandar um salve Aqui para o Francisco Salve Quero mandar um salve Aqui para Marília Carvalho Obrigado viu Quero mandar um salve Aqui para o Kenneth Silva Ele perguntou aqui Da Aliança Quando eles for mudar Eu estou vendo aí mano Que está abrindo muito serve Todo dia Então assim Eu já vou lá ver Já tem uns caras fortes Então eu quero pegar um servidor Que as pessoas Estão com o mesmo poder Quero mandar um salve Aqui para o Buggles Sofreedris Americano também né Colocou Hi Hi Hop You're the world Make Make Alerts Video Tipo Inglês No subtítulo Ah é que eu entendi No finalzinho Ele falou assim Para me colocar Uma legenda Então assim Eu acho que eu vou colocar A legenda nos vídeos Para eles entenderem melhor Quero mandar um salve Aqui para o Indio BR Quero mandar um salve Aqui para o Guilherme Augusto Ele perguntou aqui Eu preciso upar Todos os hospitais Sim mano Se você tem que upar Todos os hospitais Para ter maior capacidade De tropa De armazenamento Quando eles estão feridos Porque se você upar Só um Você não vai ter Uma capacidade alta As únicas coisas Que você não precisa De upar tudo No começo São as fazendas As pedreiras E As minas de ouro Aí você pode upar Só um É para poder upar Só as outras coisas Principal Quero mandar um salve Aqui para o Daniel Santos Quero mandar um salve Aqui para o D3 Ele pergunta No que você gasta gema Então assim As únicas coisas Que eu gasto gema É comprando acelerador Ali na lojinha misteriosa Compro acelerador De tempo Compro É Vou fazer um vídeo Depois mais específico Sobre isso Viu Aí vou te mostrar No que eu gasto Quero mandar um salve Aqui para o Alisson Ribeiro Ele colocou aqui Muito bom Um layout Ele pediu Ele é do servidor 36 E a aliança dele É Agulhas Negras BR Então assim Um salve Para toda a galera Do servidor 36 Da Agulhas Negras BR Salve mano Quero mandar um salve Aqui para o Luiz De Portugal E para o Wolf Solitário Para o Bruno Carlos Ele falou assim Aqui é o Bruninho É nóis Quero mandar um salve Para o Giovanni Para o Yoshida E para todos nós Que estamos aqui no canal Assistindo os vídeos E para os inscritos E para todas as galera Minha garganta ficou Meia rouca Falando rápido A gente vai Secando a garganta Quero mandar um salve Aqui para toda a galera BR que está jogando Esse jogo aqui O Eyes of the League Para todas as pessoas Tipo assim Os gringos Os ingleses Os americanos Os franceses Os indianos Os coreanos Os chineses Os japoneses E eu quero mandar um salve Para todo mundo De verdade Obrigado Então assim Eu vou fazer vídeo Depois Igual eu falei De build Estou juntando Os livros de XP Assim que eu terminar De juntar os livros de XP Eu vou upar o comandante Fazer a build E postar aqui no canal Então assim Obrigado de verdade Você está comentando Está se inscrevendo no canal Eu vou sair agora Um pouquinho Porque eu vou ter Que fazer outras coisas Então assim Obrigado de verdade Um abraço do Paul E até o próximo vídeo Fui Legal E até o próximo vídeo